Olá, estamos começando o nosso Pele em Pauta dessa semana. Para uma pele bonita e saudável, é fundamental que ela esteja bem hidratada. Mas você sabia que além dos hidratantes tópicos e da água ingerida diariamente, é possível hidratar a sua pele de forma ainda mais profunda e eficaz? A dermatologista Tereza Noviello é a minha convidada de hoje para falar tudo sobre hidratação injetável. Tudo bem, Tereza? Oi, Sil, tudo bem? Tudo bem. Tê, estou muito satisfeita, feliz de a gente estar aqui juntas falando sobre esse tema tão importante e que talvez muitas pessoas desconheçam, não é verdade? Sim, que é uma coisa... a hidratação da pele é o básico, né? Não é? É um dos pilares aí para um processo de... a desidratação para um processo de envelhecimento. Perfeito. E, então, nos explique, por favor, o que é a hidratação injetável? A hidratação injetável, ela é uma técnica utilizada por nós, onde através de injeções, né, em camadas mais profundas da pele, a gente possa colocar alguns produtos hidratantes. No caso, mais utilizado, o ácido hialurônico. Sim. E aí a gente consegue colocar em camadas mais profundas, onde produtos utilizados topicamente não conseguem penetrar. E a função dele, basicamente, é essa retenção mesmo da água, proporcionando uma maior hidratação e trazendo vício para a pele, seria isso? Sim. O ácido hialurônico, né, ele é um polímero de polissacarídeos e ele tem diversas funções, né? Uma delas, uma das principais funções é realmente essa, a função hidrofílica, né, a função de atrair líquido água na região onde ele se encontra. Perfeito. E quais são as principais indicações desse tratamento? Sem dúvida nenhuma, né, a principal indicação é essa melhora global do aspecto da pele, né? É relacionada à textura, vício, luminosidade e a própria hidratação da pele. Então, assim, é muito indicado em pacientes mais jovens que aparecem aquelas primeiras sinais de envelhecimento, rugas e linhas de expressões mais finas. Eu indico muito, eu gosto muito desse método, principalmente pós-verão, onde a gente tem uma exposição solar maior, né, e por isso um processo de desidratação da pele. Então, a gente consegue retomar aí o vício, a hidratação e o aspecto melhor, assim, global da pele. Perfeito. Quando a gente fala sobre rejuvenescimento, é muito natural a gente sempre associar isso à face, né, mas esse tratamento, a injeção de ácido hialurônico para efeito de hidratação, também é possível ser feito em outras regiões do corpo? Sem dúvida. Eu acho que a melhora da pele, né, ela pode ser feita em qualquer parte do corpo e a gente utiliza principalmente na região do pescoço, colo, né, as rugas finas, as rugas, o aparecimento da perda do vício da região do colo, região da mão, né, o tratamento da melhora do aspecto da mão, é muito interessante essa técnica de hidratação injetável. E ele pode ser feito em todos os tipos de pele? Sim. O que a gente mais utiliza, né, no processo de hidratação, como foi dito, é o ácido hialurônico. E ele não diferencia para o tipo de pele. Então, assim, pele negra, pele branca, pele negra, bronzeada, as peles oleosas, muito interessante isso aqui, a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas, às vezes, acham que uma pele oleosa é uma pele hidratada, né? E nem sempre isso é real. Entendi. Então, assim... Interessante essa abordagem. É, então, assim, meninos e meninas, né, com pele oleosa, realmente a gente pode utilizar desse método, né? Homens também procuram esse tipo de tratamento? Sim, sim. Cada vez mais, né? Nós temos aí o grupo masculino, né, procurando tratar cada vez mais, né? Sim. E qual é a diferença do ácido hialurônico utilizado para o tratamento, né, de hidratação injetável, daquele ácido hialurônico, que em outros programas, aqui a gente já falou, né, sobre o preenchimento, a devolução do volume, eles são... porque é o mesmo ácido hialurônico, ou eles são diferentes? Como é que... Estruturalmente falando, né, os ácidos hialurônicos, eles são a mesma molécula, né? O que varia, muitas vezes, são as marcas que produzem diferentes tipos de géis de ácido hialurônico para diferentes funções, tá? Entendi. E para a função de hidratação da pele, o... normalmente a maior diferença, tá? Além das tecnologias de produção, etc., a maior diferença está na concentração de ácido hialurônico, que as utilizadas para efeito de hidratação, de melhora global da pele, onde a gente realmente coloca em camadas mais superficial em relação ao utilizado para preenchimento, né? É a concentração. Ele tem uma concentração mais baixa de ácido hialurônico. Dá para dizer que é uma viscosidade também diferente? Sim. E aí isso permite com que haja, né, de uma forma, é... 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 claro, de produção, né, de tecnologia de manufatura, com baixas concentrações, concentrações mais baixas, concentrações de ácido hialurônico, permite um gel mais viscoso, mais fluido, né? Onde a gente consiga, então... É, porque daqueles que eu já observei, ele é um pouco mais líquido mesmo, né? Menos realmente viscoso. Sim. Perfeito. Eles são mais... mais... é... fluidos, né? Fluidos, exato. Onde a gente consegue, então, colocar na derme, é... sem um efeito de preenchimento, né? Em geral, não são produzidos no Brasil, são produtos importados. É, sim, sim. Em geral, vende fora, né? Sim. Acho que a gente não tem realmente aqui no Brasil. Perfeito. E esse tratamento, ele pode ser combinado com outros tratamentos, né, com finalidade estética, de rejuvenescimento, pode ser feito no mesmo dia, com... de lasers, como que funciona? Sim, sem dúvida nenhuma, né, é... não só como pode, como a gente deve, né, é... associar os tratamentos aí que a gente tem, pra trazer aí um processo de... não só de rejuvenescimento, mas de um embelezamento global, né? Perfeito. É... aí vai depender, realmente, de no mesmo dia, né, podemos fazer algum laser ou não, realmente vai depender do laser, vai depender do procedimento. Mas, sem dúvida nenhuma, deve... devem ser feitos vários procedimentos, associação de técnicas aí. Eu me recordo, certa vez, uma conhecida que teve um acesso, uma oportunidade, um evento, é a Madonna. E ela comentou que ficou muito surpresa com a qualidade da tese, né, da pele da Madonna, que apesar dela realmente já estar numa faixa etária mais alta, ela tem uma pele realmente muito hidratada. E isso, certamente, colabora muito, né, pra ela ter um aspecto mais jovial. Então, eu achei muito interessante, assim, esse comentário que ela fez sobre a questão da hidratação mesmo, assim, da pele da Madonna. É... na verdade, né, o processo de hidratação injetável, ele traz pra pele, né, o ácido hialurônico em camadas mais profundas que os próprios cremes utilizados topicamente, a gente não consegue alcançar. E o resultado acaba, sem dúvida, sendo superior. Não, sem dúvida, os resultados, né, com o injetável, realmente superior em relação aos tópicos. Perfeito, muito bom. Muito obrigada, Tê. Eu que agradeço. Essa foi a doutora Tereza Noviello, dermatologista, falando sobre hidratação injetável. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje e até o próximo domingo. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti